Minha mãe tem uma amiga que parece a Marília Mendonça. Veja o vídeo e comente se ela parece a Marília Mendonça. Elas estavam no carro que de repente ela começa a falar que o pessoal chama. Fala que ela é parecida com a Marília Mendonça. Elas estão conversando aí, vamos ver o que elas vão falar. E aí, Jojo? Gi, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Esses dias, todo mundo fala que eu sou parecida com a Marília Mendonça. Você acha? Eu acho. Olá, Alex. Eu sou bastante parecida. Só a voz que me ajuda. Só a voz que me colabora. Não! Pessoal, vocês que tem bares, lanchonetes, quiserem me chamar pra dublar na Marília Mendonça? Depois que você ficar rica assim, igual ela, você vai continuar sendo minha amiga? Não. Não, não. Vai levar pra almoçar? Não, óbvio. Eu sou pobre, já sou feliz, derá se eu fosse rico, já tava morto. Ah, então fechou. Eu achei muito parecida e você, comente agora. Ora.